Juro na condição de policial civil do Garra, respeitar e aplicar a lei, na luta contra a criminalidade em prol da justiça, arriscando a própria vida se necessário for, na defesa da sociedade e dos cidadãos. Atenção, Garra Dope é o Dope do meio da comunidade. Viu a barca apagada no meio do nada, espinha gelou, da Pinote tentou, mas não conseguiu, a casa caiu, se fudeu marginal, é o Garrada civil, especializada, guardiça ou treinada, quem já sabe não vai ter perdão, escolheu seu caminho, não há salvação. Grupo armado de repreensão, arrombos e assaltos, é o Garra. O que vai vir longe, se prepara, o inferno te espera, já tem seu lugar, já era ladrão, adianta chorar, agora é sangrado, hoje 76, sempre preparado, ladrão pro xadrez, bens recuperar, salvando o refém marginal baleado. Garra de São Paulo não aceita rendição, depois que trocou tiro, seu lugar é no caixão. Já faz a sua prece, demônio desgraçado, chegou o seu fim, seu destino tá traçado. Garra de São Paulo não aceita rendição, depois que trocou tiro, seu lugar é no caixão. Já faz a sua prece, demônio desgraçado, chegou o seu fim, seu destino tá traçado. Viu a barca apagada no meio do nada, espinha gelou da Pinote, tentou, mas não conseguiu, a casa caiu, se fudeu marginal, é o Garrada civil. Viu a barca apagada no meio do nada, espinha gelou da Pinote, tentou, mas não conseguiu, a casa caiu, se fudeu marginal, é o Garrada civil. Já faz a sua prece, demônio desgraçado.